olá bom dia boa tarde boa noite bom sábado pra vocês tudo bem então hoje eu gravei mais um pouquinho do japão pra vocês aqui onde eu moro fui lá é dar uma caminhada né que eu preciso caminhar e bom enfim da saúde né tudo a gente faz para melhorar a saúde e bom olha eu gravei uns pedacinhos né em partes assim teve um dia que eu fui gravei mais duas partes lá que vocês vão ver logo no início tá e eu queria gravar mais mas aquele dia tava aquele negócio de chove para chove para e eu não consegui gravar né aí hoje eu falei sim eu vou gravar mais um pouquinho né e até a parte que o fernando ele grava um pedacinho ali foi daquela parte em diante que é de hoje tá bom aí vocês vão ver eu queria ter gravado uma é assim ali perto da onde eu tava tem uns lugarzinho lá para trás que é bem movimentado no final de semana né e as rosinhas parece uns becos sabe parece daqueles filmes antigos japa eu não sei se vocês já assistiram filme japa mas é bem aquele negócio sabe porque quando eu sei que quando eu era pequena eu ia assistir filmes né na em são paulo tinha um cinema que passava filme japa né eu gostava de assistir sempre ia lá assistir né eu pagava lá baratinho acho que se não me engano era dois reais assim eu ia lá assistir e e aquele lugar faz eu lembrar daquele filme né então queria mostrar essas partes para vocês só que lá não pode gravar assim né então eu queria passar lá de bicicleta colocar o meu celular no suporte ali da bicicleta e passar por lá para poder gravar para vocês um dia eu vou fazer isso né não dá para gravar assim ali é cheio de barzinho essas coisas sabe e aqueles lugares para a gente grande ali é tudo bem meio que proibido né não vai criança por ali né naquela naquele barzinho e eu queria mostrar para vocês como que é é uma ruazinha bem estreitinha sabe nossa e é bem diferente não tem calçada não tem nada ali né só uma ruazinha ali passa carro ali você tem que grudar na parede sabe que o carro passar senão não passa e bom enfim é então é isso né que eu queria falar para vocês né para vocês poderem entender ver as partes né tá bom e é isso quando der eu mostro mais um pouquinho para vocês poderem passear junto comigo tá bom então é isso mais tarde se der eu não sei né mas mais tarde se der eu largo mais um videozinho de crochê para vocês eu não sei se vai dar tempo de eu eu editar porque olha só que horas são né já tá bem tarde eu tô com o olho bem vermelho já cansada né tá bom se não der hoje né a gente vai fazendo aí durante a semana ou até mesmo domingo domingo meio parado né também pessoal quer descansar então quem sabe segunda-feira né é a gente começa a postar tudo de novo tá bom e então eu deixo aqui um ótimo final de semana pra vocês fica com deus e bom divertimento pra vocês tchau beijos olá tudo bem então hoje eu estou aqui perto da não sento né perto da estação e bem aqui em cima tem um trigo de trem em cima da minha cabeça aqui é um banheiro público como eu já falei pra vocês que tem bastante lugar tem banheiro né olha só bem legal né depois eu mostro um pouco mais para vocês tá bom olha ali atrás que como é que é bem legal né bem bonitinho aqui olha só essa rua é bem calma parada bem tranquila tem uma loja ali na esquina bem sossegada né é difícil passar por aqui raramente eu passo isso é um beija-flor olha o tamanhozinho dele perdi perdi avanço tudo bem isso foi um hambúrguer né Caraca, que bagulho Olha o tamanhozinho Olha que fofo Agora é só bater uma vaga, tirar o zumbi Olha aquele pequenininho Cadê? Ele ta ai, por ai Olha o zoom não diminui? Olha só para ter uma base do tamanho dele Olha o tamanho da flor comparado com o dedo Dá para ter uma base do tamanho da flor Menor que o meu dedo Que lindo Olha só quantos passarinhos Meu Deus Chega nesse horário mais ou menos Seis e meia, sete horas Ali fica lotado Depois eles vão aqui para a árvore Alguns nessa árvore E nas outras ali do outro lado da rua Mas fica lotado Lotado Ali também Dá para ver? Muitos Olha quanto Então hoje é sábado E olha só o movimento Muita, muita gente na rua Muita, muita gente na rua Coronavírus né Bastante gente Muita, ma Amor Obrigado.